Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai dividir uma história linda com vocês Foi praticamente um sonho que eu tive No momento depois, mais ou menos, de 25 anos de gestão em hospital, em saúde, hospital Filho de pai e mãe, médicos E parei estudar com 14 anos E em um determinado momento, exatamente, posso dizer, 10 anos atrás, 11 anos atrás Achei que faltava uma peça, uma engrenagem Naquele conceito de toda a construção que eu já tinha De uma medicina de alta especialidade, como era o câncer Da média complexidade, da baixa complexidade E da história de um complexo todo que eu estava administrando Falei, mas eu não tenho o principal Eu não tenho uma forma de me garantir Que eu posso me abastecer A geração do meu pai já está ficando velha E a geração nova, eu queria que ela tivesse uma influência Nessa medicina chamada medicina de amor E foi uma história linda Que eu vou contar para vocês agora O resultado dela E é uma coisa que eu não faço muito É de contar Que é um projeto pessoal meu De ter escolhido O nome de meu pai para pôr nessa obra E as frases que me fez eu ter certeza Que eu seria um gestor humano Um gestor Que conseguiria ter o valor Que o médico humanista tem Se eu conseguisse restabelecer A autoestima e a dignidade dos pacientes Por todos Pelos colaboradores, pelos médicos E aí a faculdade nasceu Ela se chama fascismo E o exemplo do que eu posso falar É melhor eu não valorizar o que eu fiz E sim trazer as pessoas que estão usufruindo Esse valor do que eu achei que deveria Naquele determinado momento da minha vida E da vida praticamente depois de 50 e poucos anos De história de hospital de amor Deveria ter essa família E essa família está aqui Vão ser representados Agora para vocês Dois médicos Que já fazem parte Um está no quinto ano Que é o Gabriel Garcia Que está aqui à minha direita Esse moço simpático aqui Quero saber qual a especialidade dele Eu já fico de olho neles E a minha esquerda Está aqui a Ludmilla Então eles têm um pouco da história Que é melhor eles contarem Mas a minha consciência Para dizer para eles O que eu pensei na faculdade É que eu me lembro Quando eu fiz escola de piloto de avião Você podia ter uma escola Que você tinha um teco-teco Aprendia a voar Depois você tinha para outra escola Aprender a voar Um bimotor Depois você ia voar Um turbo-hélico Depois você ia em outra escola Você ia mudando de escola Até você chegar a voar um jato Aí eu falei Não Eu tenho que fazer uma escola Que vai ter o teco-teco Que vai ter o jato Toda na cadeia dela Então quero ver Eu queria começar com você Gabriel Se você pudesse contar Por que foi sua opção E se você encontrou realmente Essa escola Que teria a opção De você enxergar A gestão De ser médico Na unidade básica Que são as UBS Na UPA Depois nos AMES Depois que é média complexidade Na alta complexidade De Santa Casa E no Câncer Esse contexto Foi uma coisa Que chegou a chamar a atenção Antes de você optar Em qual faculdade você iria? Primeiramente agradecer A oportunidade de estar aqui Com o seu Henrique Com todos vocês aqui É uma honra Poder partilhar um pouco Dessa caminhada Que a gente teria na faculdade São seis anos exaustivos Depois a gente tem Mais uma caminhada Para seguir E responder um pouco Da pergunta do senhor Os motivos Para a gente escolher A facílice São muitos Uma decisão importante Dessa do lugar Que a gente vai estudar Nunca é definido Por uma coisa só É multivariável Como tudo na medicina Mas Isso que o senhor falou Na minha opinião É um dos principais Diferenciais Aqui da nossa faculdade Que é a gente poder Ter acesso A todos esses cenários Da baixa complexidade Nas UBS Na ESF Das médias complexidades No AMI Das altas complexidades Lá na Santa Casa Então essa riqueza Dos cenários clínicos Que a gente tem Desde uma unha encravada Até uma doença cardíaca grave Isso torna o nosso aprendizado Muito mais rico A gente consegue sair com mão Para trabalhar Já numa UBS Já para entrar na residência Ser contratado por um hospital Então isso traz uma segurança Para a gente Muito grande Eu sou aluno do quinto ano A Lúdia está no quarto E como o senhor falou É uma faculdade que passa por todas essas facetas Do aprendizado médico Nos dois primeiros anos A gente tem o ciclo básico Nos dois outros O clínico Que é o que a Lúdia está E o internato Que é quando a gente fica só na prática mesmo Gabriel Eu queria As pessoas que estão nos assistindo Lembrar o seguinte Em todas essas passagens Onde vocês estiveram Já temos prática Para vocês encontrar A minha gestão A gestão No Hospital do Amor Sim Porque as pessoas pensam Que nós só somos Exatamente o câncer E agora O que é importante É que você está testemunhando E nesse contexto Que você passou Por todos esses estágios E teve oportunidade Inclusive De viver isso Os médicos Eram todos De alta especialidade De boa De conformação Não é o que se encontra Na medicina básica Por exemplo Só tem 2% De médicos Com especialidade Gerando medicina básica O que eles podem ensinar Um aluno Muito pouco Aqui na atenção básica Tanto na UBS Quanto na SF É o médico especialista Que está lá Que é o médico de família Que é o médico correto Para estar atendendo na UBS Que ele é o médico capacitado Para atender Ali As grandes áreas da medicina Na baixa complexidade Que a gente tem acesso na UBS Que ali O máximo que a gente tem É pedir alguns exames E os medicamentos Mas Quando eu estava no quarto ano Eu estava até comentando Com os alunos do quarto A gente passa Desde o primeiro ano A gente passa em consultas A gente tem esse contato Na prática O que é diferente De algumas faculdades Eu conversei com alguns amigos meus Que fazem em outras cidades E geralmente Eles começam a fazer As atividades práticas No quarto ano Alguns no terceiro A gente já começa Desde o primeiro ano Com as práticas Na matéria do IES Que é a matéria com a Dani Hoje é ISCIS Que é junto com uma outra matéria De cunho social Então Desde o primeiro ano A gente já está nessas práticas E a gente se sente muito inseguro De poder atender sozinho Mas quando a gente está no internato A gente já tem essa liberdade E tem base para isso Eu acho que a demanda Que vai Que cobram da gente A cada ano Vai mudando Então por exemplo O que a gente aprendeu Dentro do cenário prático No primeiro ano Foi diferente do segundo Então é conforme A gente vai evoluindo No nosso aprendizado As unidades As unidades Todas diferentes Porque as pessoas Estão assistindo Tem que entender O início E a base Do convívio Do aluno E ele tem que ter Um cardápio Na mesa De saber que Que a medicina Não é menos importante Em nenhuma cadeia Sim Eu mesmo Antes de ter A faculdade de medicina Achava que Saúde e família Esses médicos Eram médicos Que optaram Por uma moleza Porque não ia pegar O valor De um hospital De um contexto Hoje Hoje Na minha experiência Eu falo que Tanto é que Nós montamos Uma residência aqui E está sendo considerada Uma das melhores Residências de família Pelo valor Que eu vi O que é um médico De família Que ele Ele consegue Me resolver 95% Se ele tiver Especialidade Na base Não me manda Esse paciente Para a UBS Não me manda Para Santa Casa Não me sobrecarrega E não judia Do paciente Que é o principal Então a faculdade A formação Dessa faculdade Esse contexto Foi além Do que eu imaginava Por isso que eu estou Dizendo o seguinte Todos os alunos Da facismo Tem muita facilidade Nas opções De especialidade De medicina Tem muita oportunidade Eu mesmo Eu sou Eu fico de olho Para ver Quem tem opção E quem está Na minha região Vocês Estou usufruindo Hoje eu usufruo Muito A confiança Dos alunos Formados na facismo Então Eu quero saber Isso Nós estamos Dizendo Quanto é importante Todas as A pequena A média Especialidade Tem valor Linkando com o que o senhor Falou Do teco-teco Que a gente vai evoluindo Ali em dificuldade E junto com o que a Lúdia Comentou também Na unidade básica Geralmente nos primeiros anos A gente aprende A ferir pressão A pegar a frequência cardíaca Do paciente Então são coisas Mais simples E mais básicas Igual o senhor falou Depois a gente vai alçando E aumentando a dificuldade Mas que evita O cara ter um derrame Exatamente Evita a ignorância De um médico Que não sabe dar valor No princípio De ter conhecimento Mínimos Básicos Formação Para aquilo Hoje em dia A galera acha Até um pouco Da parcela da população E alguns médicos Com uma formação Mais diferente Que o médico Ele é um pedidor de exame E a gente tem Na realidade Como o senhor falou Aferindo ali Uma pressão Se a gente identifica Que está com uma pressão Mais elevada A gente consegue impedir Um problema muito maior Com um negócio simples Você veio de que lugar? Eu sou um misto Mas eu moro aqui em Barretos Faz 12 anos Mas eu morei Uma parcela da minha vida Em Araraquara também Ah, bem perto Paulista Paulista Do interior paulista E você, Ludmilla? Eu sou do interior De Ribeirão Preto Pontal Nossa, tudo paulista Os próximos blocos Então eu estou com certeza Que vocês vão se formar E vão estar aqui Ficar mais perto Na região Com certeza Como a obra aqui Não para de crescer Tenho muita esperança Estou dividindo com vocês Uma certeza Que eu sei Que eu não comecei isso Por interesse pessoal Mas pelo interesse Da obra Então fico muito feliz Eu queria Ludmilla Você deixar Um recado Para as pessoas Que estão nos assistindo Quais os valores Que você aconselha Alguém acreditar Na FASISB Olha A FASISB É uma instituição De muita competência Igual Eu confio plenamente Minha família também Eu acredito Que os médicos Os profissionais Que estão lá Ensinando a gente São muito competentes Sempre que a gente Vai estudar Uma matéria A gente Sempre está com a matéria Com os guidelines Atualizados Não fica vendo Coisa antiga Vamos dizer assim E além disso Tem todo o cenário De prática Então eu acho Que é isso É confiança Confio muito No trabalho Honestidade Honestidade Exatamente Eu vou me formar Acredito Pelo menos Que eu vou ser Uma boa médica Eu tenho certeza Estou te avalizando Você para qualquer hospital Gabriel Uma mensagem Nós estamos terminando Esse bloco Deixa uma mensagem Para as pessoas Que nos assistem Saber o que você Pensa realmente Que faz a paciência Juntando com o que A Ludmilla falou E com o propósito Que o senhor trouxe Com a história do seu pai Eu acho que além Do médico ter Um gabarito clínico Saber identificar uma doença Saber o exame que pedir Saber o tratamento O que aqui a gente forma É um médico muito mais humano O contato com o paciente O contato com a doença Com o sofrimento do paciente Transforma o caráter De quem vê Esses cenários Que a gente tem acesso aqui Existiu um filme Esses dias Do Teth Adams Que ele vira e fala assim Que quando se trata De doença Às vezes a gente perde Às vezes a gente ganha Mas quando se trata De olhar para o paciente A gente sempre ganha E a gente aprende isso Desde o primeiro ano Estar junto do paciente Conversar Dar um abraço Perguntar como está indo É muito mais importante Às vezes Do que a gente Ficar só vendo Remédio Tratamento E aqui a gente aprende Muito isso Com muita maestria Essa é a FACISB Fica aí que vocês vão adorar Conhecê-la Por acima de tudo Amor Vestibular 2025 FACISB Prepare-se para o próximo passo Inscreva-se já A prova é dia 23 de novembro FACISB Medicina que transforma FACISB 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 FACISB